Mas quantas vezes nós estamos lá embaixo e nesse momento não aparece ninguém para estender a mão para nos levantar não, viu? Nesse momento não tem ninguém para estar do nosso lado para nos reanimar não, ao contrário. Às vezes quem aparece, aparece para tentar enfraquecer ainda mais. Quem aparece vem com o intuito de, às vezes até de tomar vantagem dentro dessa situação, de lucrar em cima de nós com algo. Você está entendendo? Aproveita que nós já estamos naquela situação e vem para tentar tomar vantagem. Mas eu quero profetizar sobre você nesta hora. Você vai levantar do chão. Ninguém vai lucrar em cima de você. Ninguém vai tomar vantagem nas suas dores. Você está entendendo? Porque Deus é aquele que te ergue, te levanta e te faz ficar de pé novamente. Eu quero que você nesse momento abra o teu coração e deixe a palavra te tirar lá de baixo e colocar lá em cima. Deixe a palavra te levantar, te impulsionar para cima porque você não vai ficar embaixo. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Deus, é contigo mesmo que Deus está falando. Ei, você não vai ficar embaixo. Você não vai passar por baixo. Você não vai ficar prostrado no chão. Deus faz com que você se erga novamente para viver, tomar posse, receber tudo aquilo que ele tem para a tua vida. Então em nome de Jesus, agarra aí essa palavra. Retoma o ânimo e fica de pé para a glória do nome do Senhor. Senhor, está sem ânimo. Está olhando e dizendo, é, tudo bem, é meu, mas eu vou fazer o quê? Não tenho ânimo, não tenho força, não tenho vigor, não tenho esperança, não tenho isso, não tenho aquilo. O papai está dizendo, se levanta para começar e depois se movimenta dentro dela. Porque o que eu vou fazer aí é coisa grande. É coisa que vai além de você, vai para a tua descendência. Recebeu? Declara, eu recebi. Declara aí nos comentários, eu recebi. É coisa que vai além de você, vai para a tua descendência. Olha, você está entendendo? Vai ficar para a gente que vem depois de você. É coisa muito grande. Papai está dizendo para você, o inferno quer ver você dentro da tua posse com o braço cruzado. Quer ver você dentro do território que Deus te deu, mas estagnado. E papai está dizendo, pois eu estou te dando movimento e vou te fazer andar, e vou te fazer caminhar, e vou te fazer prosperar. E vou te fazer levantar, e vou te fazer crescer e avançar, conquistar, aumentar. Ainda mais Deus vai fazer aí neste lugar. Vai recebendo essa palavra aí, que é para o teu coração. Deus não deixou o Abraão sentado, deitado, prostrado, não. A primeira ordem de Deus, quando ele pisou na terra que era dele, se põe de pé. Se levanta, Abraão. Se levanta, meu filho. E começa a percorrer, começa a andar, começa a movimentar, começa a trabalhar, começa a investir. Começa a sonhar, começa a projetar, começa a fazer. Porque o lugar é teu e Deus vai te honrar aí.